Gente, olha a cooperativa de crédito Cicred, escritório em Montes Claros de Goiás, sob a gerência do Jonas Dantas, realizou aqui em Montes Claros de Goiás um encontro com associados e não associados para explicar o cooperativismo. Como é que uma cooperativa como a Cicred pode mudar a vida das pessoas, gerando renda, trabalho e desenvolvimento para a comunidade local? Quem participou desse encontro, desse evento, que ocorreu na Câmara Municipal, conheceu a história e o propósito do cooperativismo. Nós fomos lá registrar as imagens. Você vai conferir agora imagens com Tina Vasconcelos. Ficamos felizes de estar participando aqui de uma reunião de grande importância. O Cicred realmente é uma instituição que veio para colaborar com o nosso município. De certa forma, o Cicred veio a somar aqui com o nosso município, trazendo as oportunidades de negócios, que vai fortalecer o nosso comércio local. Muito bem-vindo ao Cicred e a Montes Claros de Goiás. Estamos felizes com a presença desse banco com muita grande importância. Olha, pelo que eu pude entender o que o Jonas estava explicando, que a cooperativa tem um leque de produtos que pode ser levado aos cooperados e também ela tem um interesse de estar distribuindo para a comunidade de Montes Claros aquilo que os cooperados têm feito à cooperativa. De acordo com o que você abre a conta, que você tem rendimento, esse rendimento retorna para o seu cooperado e o cooperado, em geral, a cooperativa retorna isso para o comércio local. Eu achei muito interessante porque a gente de fora tem uma visão diferenciada do que é realmente cooperativa. mas quando ele explicou da forma segura, então fez com que a gente entendesse que a cooperativa é a união de todos num só projeto para fortificar a cooperativa e com isso fortificar também nós que somos cooperados. O Cicred veio para o desenvolvimento local e para facilitar também os pequenos empresários a engajar no meio do negócio. Além da linha de crédito, mais facilitada e mais acessível aos pequenos empresários. Esse programa Crescer nós fazemos para a comunidade. Então nós convidamos pessoas que são já associadas à nossa cooperativa e convidamos também pessoas que não são associadas, pessoas que querem conhecer sobre cooperativismo, querem entender mais sobre esse movimento. Então ele é um programa voltado para a comunidade. É um programa de educação corporativa no qual ele vai entender sobre o cooperativismo e entender melhor os ramos que lá existem, porque são sete ramos de cooperativismo e nós estamos inserindo um ramo de crédito. Então ele fica com um conhecimento mais aprofundado desse segmento. As pessoas, na grande maioria, não conhecem o cooperativismo. Às vezes algumas já ouviram falar, viram na propaganda na televisão. Hoje é um momento muito forte do cooperativismo. Nos diversos ramos, ainda mais o nosso, no qual o Cicred faz parte, que é de crédito, está muito forte. Então ela às vezes viu pequenas pinceladas, mas não sabe a finco como começou, como é o processo de uma cooperativa. E nisso nós passamos essa introdução a eles entrarem no Cicred, ensinando para ele o que é uma cooperativa, o que é o Cicred. E a importância que ele tem, a importância que ele faz hoje para a cidade é muito grande, porque o dinheiro não vai para fora. O dinheiro fica na sua cidade, fica na sua comunidade. Seja ele através das liberações de crédito, no quais ele contrata conosco e depois ele vai fazer esse gasto na sua cidade. Ou seja, na forma de resultado financeiro, que depois, ao longo do ano, ele recebe parte dos seus resultados de volta. Ele faz suas movimentações financeiras, ele gera um resultado e esse resultado volta para ele depois, no ano seguinte. Então ele está gerando a economia local, ele está ajudando a sua cidade e está ajudando também da forma também não financeira. O Cicred leva para as suas cidades, onde está inserido, educação financeira, educação corporativa. Foi o que nós fizemos hoje aqui, ensinando um pouco mais da história do cooperativismo, aonde começou, como começou, as dificuldades que aqueles pioneiros tiveram todo o longo do tempo. Então ele passa todo por um processo de aprendizagem e educação conosco. Jonas Dantas explica a diferença entre as instituições financeiras convencionais e a cooperativa de crédito Cicred. Então, dentro de uma instituição financeira tradicional, ele se torna usuário. Então, ele vai usufruir dos produtos e serviços financeiros que ele contrata, seja ele empréstimos, aplicações como poupança, deposta a prazo, seguros, consórcio. E no Cicred ele vai ser usuário também, porque ele contrata esses mesmos serviços, ele tem essas mesmas utilizações, mas ele passa a ser dono do negócio. Toda essa contratação, toda essa movimentação, ele recebe parte dessa movimentação de volta. Ele gera um resultado com isso e ele depois vai receber parte desses resultados de volta. Então, o banco vai ter o lucro e na cooperativa o resultado que ele gerou vai voltar para ele. E nesse processo todo, como nós tivemos hoje uma participação muito grande, isso não seria possível sem o espaço que foi cedido. Eu queria muito agradecer em nome da presidente Milka, que ela nos auxiliou, nos cedeu o espaço, ajudou a montar toda a estrutura. Então, nós estamos tendo um apoio muito grande dos demais vereadores também, nesse engajamento do Cicred junto à comunidade. Então, fica aqui o meu agradecimento, agradecimento da cooperativa, em nome da cooperativa Araxingu, para essas pessoas que estão ajudando a levar esse conhecimento e levar também desenvolvimento para a cidade.